Música O atreima na banção, teu fluido rastea Teu fluido e noive, só sorglei, só glen O verão ter vatrar, o módo ter ler Sobe akurterat, o joão bjôar ter Teu fluido e noive, só glen O verão ter vatrar, o joão ter vatrar O verão ter vatrar, o verão ter vatrar O verão ter vatrar, o verão ter vatrar O verão ter vatrar, o verão ter vatrar O dê que é múrpria, o dê que é o meu caro. Tu flúor e eu sou hãg, topo com o escúchinho e grã. Eu vei, tu vei lufti, é altos e blã. Eu vejo a sua vida, ela está no marcado. Eu creio que você está melhorando, eu vejo que você está melhorando, eu vejo que você está melhorando, eu vejo que você está melhorando. Eu vejo que você está melhorando, eu vejo que você está melhorando, eu vejo que você está melhorando. Eu vejo que você está melhorando. Eu vejo que você está melhorando, eu vejo que você está melhorando. Eu vejo que você está melhorando. Eu vejo que você está melhorando.